Fala pessoal, tudo bem? Olha só, a gente vai fazer agora a nossa apostila, vamos voltar para a página 21 e continuar aqui no exercício número 4, no número 4, tá? Observe as fotos e responda as perguntas. Who is he? Quem é ele? Alguns de vocês podem não conhecer, por isso a tia vai até dar uma ajudada, porque alguns, quer dizer, todos são internacionais, aí fica difícil da gente descobrir, né? O primeiro é o Harry Potter, vocês já viram Harry Potter? Ele é o Daniel Radcliffe, então a gente vai responder. Who is he? He is e o nome dele, pode copiar, tá? Depois a gente vai responder a pergunta. Is he angry? Ele está invocado, tá meio boladão? Então, ele tá, olha a cara dele, a gente vai responder. Yes, he is? Sim, ele tá. Embaixo, letra B. Who is she? Quem é ela? Vai responder também. She is Taylor Swift. Is she tired? Ela tá tired? Aí você vai responder. Ela tá com cara de tired, cansada? Sim ou não? Vai responder em inglês. Letra C. Essas vocês conhecem, né? Ariana Grande. Então, vai responder. Who is she? She is Ariana Grande. Is she sad? Ela tá triste? Não tá triste. Então, vai responder. No, she isn't. Embaixo. Who is he? Quem é ele? Esse nem a tia sabia. Finn Wolfhard. Eu não sei. Se vocês sabem aí, pode me contar depois. Is he jealous? Ele tá jealous? Ele tá com cara de ciumento? Não, não tá. No, no, he isn't. Escreve aí também. Embaixo. Vamos olhar esses personagens. Será que vocês conhecem um deles? Se conhece, escreve o nome aí de quem vocês conhecem. Embaixo. Eles estão conversando. Ó, as duas estão conversando. Ela não tá se sentindo muito bem. Tá um pouco cansada. O ar hot. Você está quente. I think you have a fever. Eu acho que você está com febre. How do you feel? Como você está se sentindo? Aí ela fala. I have a headache. Ela está com dor de cabeça também. You have to go home and rest. Você tem que ir pra casa e descansar. Let's call your man. A gente vai ligar pra sua mãe. Aí ela fala. Ok. Aí a teacher vai ligar pra mãe dela. Pra mother. Hello, Mr. Cato? Yes. This is Mr. Cato. Who is speaking? Sim, eu sou Mr. Cato. Quem tá falando? This is Olivia. Tomiko's teacher. Eu sou a Olivia. A tia... A teacher, a professora... A gente chama de tia. A teacher, a professora da Tomiko. She is not well. Ela não tá bem. Can you pick her up? Você pode vir buscá-la, né? Aí ela fala. Sure. Is it a stomachache? Ela tá com dor no estômago. Será que ela comeu alguma coisa ruim? She isn't eating well. Será que ela comeu alguma coisa? Aí a teacher responde. No. I think she has a cold. She has a fever and a headache. Então, o que ela fala? Eu acho que ela tá com um pouco de frio. Porque ela tá com febre e dor de cabeça. Aí a mãe responde. Yes. It's probably a cold. I will be... I will be there in 10 minutes. Então, eu vou tá aí em 10 minutos pra poder buscar. Geralmente, é o que acontece quando vocês passam mal na escola ou não se sentem bem, né? Rapidinho, algum responsável vem buscar vocês pra poder descansar um pouquinho em casa. No próximo, a gente vai ler as perguntas e responder. Então, olha só. No letra A. Who does Tomiko feel? Como a Tomiko estava se sentindo? Marca aí a opção certa. B. What's the matter with Tomiko? O que aconteceu com a Tomiko? C. What does Mr. Davis say to Tomiko? O que a professora, a teacher, falou pra Tomiko? D. Who does Mr. Davis call? Pra quem a Mr. Davis ligou? É. What does Tomiko's mom say? O que a mãe do Tomiko falou? Isso é a interpretação de texto do texto que a gente acabou de ler. Tá bom? Number two. Aí tem algumas doenças. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Cada doença dessa, a gente vai escrever, vai desembaralhar essas palavras e vai escrever aqui embaixo, tá? Embaixo, no número três. A tia vai falar e vocês vão envolver a palavra certa, tá? Então, vamos lá. Mom, mom, what's the matter? Aí a menininha fala, girl. I think I have a, aí vocês vão envolver a palavra fever, febre, fever. Depois a mãe fala, man, let me see, you are right. Então, right envolve a palavra right. Embaixo, no grow, vai responder, ela responde. And I have a, vai envolver a palavra headache, dor de cabeça, headache. Embaixo, na letra B. Mr. Johnson, goodie, vai envolver a palavra morning. Envolve a palavra morning. Aí ele fala, hello, Mr. Johnson. What's the matter, John? I have a, vai envolver a palavra stomachache. Estomacheache, dor de estômago. Depois o Mr. Johnson responde, why don't you go? Envolve a palavra home, casa, home. Aí o John responde, that's a, envolve a palavra, good idea, good idea, boa ideia. Envolva essas palavras. Próxima página. Após consultar um médico e tomar os medicamentos necessários, o que você faz? Leia e associe as recomendações. Então, por exemplo, I have a headache. Eu tenho dor de cabeça. Qual é a solução? Go to bed and rest. Ir pra cama e descansar. Take a shower and take a rest. Turn off the lights and take a rest. You can drink some herbal tea. Então, olha só. O primeiro está dizendo que ela tem dor de cabeça. Headache. Qual é a solução para dor de cabeça se você fosse um médico? Se você fosse a doctora? Desligar as luzes e descansar. Porque dor de cabeça, a luz piora. Letra B. I have a stomachache. Ela tem uma dor de estômago. Então, o que ela pode fazer? Ela pode tomar algum chazinho que melhore a dor de estômago dela. Ok? Então, a gente vai marcar a letra B. You can drink some herbal tea. Letra C. Mark has a fever. Ele tem febre. O que a gente pode fazer com a febre? Take a shower and take a rest. Geralmente, quando a gente está com febre, a mamãe manda tomar um banho, né? Pra poder ver se abaixa um pouquinho a temperatura. Um banho meio morninho, mais frio. É horrível. Mas, às vezes, melhora um pouquinho. Então, essa foi a solução do médico. E, por último, Susan has a cold. Ela não está se sentindo bem. Ela está meio com frio, gripado. Aí, mandou ir para a cama. Go to bed and rest. Descansar. Próximo. Isso aí vocês podem fazer em casa. Brincar com alguém que tem em casa. Vai recortar essas palavrinhas e vai fazer aquele jogo do memory game, sabe? Vira um e vira outro. Pra ver se acertou. Até acertar quais são as combinações certas, tá? No próximo, a gente vai completar com as palavras que estão faltando. Então, vamos lá. Na letra A. Está olhando a temperatura dela. Então, se está olhando a temperatura, quer dizer que está com febre. Então, febre, a gente aprendeu que é fever. Então, no primeiro tracinho aqui, vocês vão escrever fever. Depois, o que ela faz quando está com febre? O que o médico falou? Take a shower. Tomar um banho. Então, escreve aí. Letra B. Ele está com dor de estômago. Estômago, lembra que a gente já falou? Estomacake. I have stomachake. Eu tenho dor de estômago. Então, escreve aí stomachake. Qual é a solução que o médico deu para dor de estômago? Escreve aí também. Letra C. Está com dor de cabeça. Qual era a solução que estava com dor de cabeça? Olha o que tem na mão da doctora e da médica. Medicine. Medicine é o remédio. Tá? 27. Aqui, está pedindo para a gente ler e conversar sobre alguns medicamentos que são naturais. Então, por exemplo, vamos conversar sobre alguns aqui. Vamos falar, por exemplo, sobre a lavanda. A lavanda é um óleozinho, né? E pode relaxar as pessoas. A camomila. A camomila, a gente às vezes toma um chazinho de camomila. Quando está com algum problema de digestão. Ou quando quer ficar um pouquinho mais tranquilo. Então, olha só. Tem várias medicines, né? Que são a medicina. Vários remédios. De plants. De plantas. Que são naturais e que ajudam a gente. Tem mamãe que faz isso. Tem vovó que faz isso também. Então, aqui tem várias opções que a gente pode usar para o nosso dia a dia. Aqui seria uma musiquinha. A gente está sem música por enquanto. E encerrou a pochila. Tá? A tia vai botar depois o gabarito para vocês. Para poderem copiar certinho. Fazer a pochila todinha. Ver se encerrou o português. O português. Ou o inglês, tá? E na semana que vem a gente já irá em um trabalhinho avaliativo. Tá bom? Kisses. Kisses. Kisses.